Portal Forrozão do Madeira Só sucesso Sem você A vida não tem sentido Quero te ter Junto de mim, amor Sem você A vida não tem sentido Quero te ter Junto de mim, amor A noite cai e as estrelas vêm Como o brilho dos seus olhos Teu jeito gostoso de me abraçar E de me amar A noite cai e as estrelas vêm Como o brilho dos seus olhos Teu jeito gostoso de me abraçar E de me amar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar Vem chamega Vamos bailar E agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar Vem chamega Vamos bailar E essa é sucesso Sem você Sem você A vida não tem sentido Quero te ter Junto de mim, amor Sem você Sem você A vida não tem sentido Quero te ter Junto de mim, amor A noite cai e as estrelas vêm Como o brilho dos seus olhos Teu jeito gostoso de me abraçar E de me amar A noite cai e as estrelas vêm Como o brilho dos seus olhos Teu jeito gostoso de me abraçar E de me amar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar Vem chamega Vamos bailar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar Vem chamega Vamos bailar Isso é o Eric das séquias O cara é moral Portal Rodão do Madeira Sucesso novo vai dar a curtir É que eu fijo É que eu fijo Não doutar Mas sem o mestrado Em minha gloria É que eu fijo Não doutar Mas sem o mestrado Tá tudo ok Tá tudo bom demais Mas só que a casa cai Quando você vai Tá tudo ok Tá tudo bom demais Mas só que a casa cai Quando você vai Vai ser colocadão Vai ser colocadão Vai ser colocadão Vai ser colocadão Vai ser enroscando Quando o sarra Se dança o beiradão Alô meu parceiro Lucas Castil Aqui é o cara que patrocina Sãoinformation O cara é poopada Tá tudo ok, tá tudo bom demais Mas só que a casa cai quando você vai Tá tudo ok, tá tudo bom demais Mas só que a casa cai quando você vai Vai ser colocadão, vai ser colocadão Vai ser colocadão, vai ser enroscando quando sarra E dança o beiradão, vai ser colocadão, vai ser colocadão Vai ser colocadão, vai ser enroscando quando sarra E dança o beiradão Portal do Rosão do Madeira Esse meu coração não dá pra entender Metido a valentão e diz que só quer por você Esse meu coração não dá pra entender Metido a valentão e diz que só quer por você Mas se ele é mergoso e fica de pé na pampa Se tu tá conosco, há coisa de zã Ele que cai em paz, cai em levão Diz que te amo, vem quieto, meu amor Meu coração é canarão Ele que cai em paz, cai em levão Diz que te amo, vem quieto, meu amor Meu coração é canarão Esse meu coração não dá pra entender Metido a valentão e diz que só quer por você Esse meu coração não dá pra entender Metido a valentão e diz que só quer por você Mas se ele é mergoso e fica de pé na pampa Se tu tá conosco, há coisa de zã Ele que cai em paz, cai em levão Diz que te amo, vem quieto, meu amor Meu coração é canarão Ele que cai em paz, cai em levão Diz que te amo, vem quieto, meu amor Meu coração é canará Vem que cai em paz, cai em van Diz que te amo, vem que é teu amor Meu coração é canará Vem que cai em paz, cai em van Diz que te amo, vem que é teu amor Meu coração é canará Ei, dá porração, menino! Pra tocar todos os paredões Portal Porrozão do Madeira Ei, meu menino Mas ela quer toda hora Vou dar uma sentada Eita, menina fogosa O menino arretado E ela quer toda hora Vou dar uma sentada Eita, menina fogosa O menino arretado E eu já passei de cinquenta Uma vinha de raga Que o velho não aguenta Quando eu recebo Ela vem Mulher fica doidinha Olha como a bata de sangue E tome, 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 tome Lá para a rada E tome, 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 tome Lá para a rada Vem, tome, 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 to O menino arretado e ela quer toda hora, toda uma sentada E da menina bagosa, o menino arretado E eu já passei no ciclêndo, novinha de vaiá E o meu não aguenta, quando eu recebo ela vem Mulher fica doidinha, olha com a nota de cem E tome, 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 tome Lóbila para ai, tome, 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 tome Lá para rá, Ito me, tome, tome, tome Lóbil ja fa, Ito me, tome, tome, tome Lá para rá, Belas para, Pá global Lóbila para rá, Pá global Lóbila para rá, Pá identity Portal Forrozão do Madeira Vem, no clima do arrocha Você curte de mansinho Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Daí me beijou, me falou de amor Que só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Daí me beijou, me falou de amor Que só sossegou quando me viu sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Daí me beijou, me falou de amor Que só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Olha, não tinha você Daí me beijou, me falou de amor Que só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Daí me beijou, me falou de amor Que só sossegou quando me viu sofrer A bebê já tá fazendo Uma empilhada louca Tá descendo no veneno Com o pedinho na boca Mostrando o seu talento E eu tô vendo Eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria E vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremeira Serra e vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Eu vou fazer tremeira Serra e lentinho 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 E acelera Lentinho Lentinho Vou fazer tremeira Serra e vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Eu vou fazer tremeira Serra e vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a placa, eu vou fazer tremer a senha Ei, meninas, eu sou de velha com você posti Cê tem a sério lá O peitinho na boca, mostrando o seu talento E eu tô vendo, e eu tô vendo Com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, eu vou fazer tremer a senha Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, eu vou fazer E lentinho, 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 e acelera Lentinho, lentinho, e eu vou fazer tremeira Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu Vem jogando a raba, eu vou fazer tremeira A senha vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, eu vou fazer tremeira Portal Forrozão do Madeira 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 Não se confere aí, não se confere aí É tantas cabeças ligadas quanto eu já perdi As terras tão sobrando, a mel não é tirando Quem vem assim não imagina o que tá faltando Eu disse tá faltando, só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Vem um amor e tem dois herdeiros Tá faltando, só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Vem um amor e tem dois herdeiros Não se confere aí, não se confere aí É tantas cabeças ligadas quanto eu já perdi A mel não é tirando Quem vem assim não imagina o que tá faltando Eu disse tá faltando, só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Vem um amor e tem dois herdeiros Tá faltando, só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Vem um amor e tem dois herdeiros Tá faltando, só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Vem um amor e tem dois herdeiros Tá faltando, só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Vem um amor e tem dois herdeiros Onde parco Big Mar, meu parceiro Júlio Meu parceiro Lucas Garcia, o cara que patrocina o Eduardo Ceglado Portal Porrazão do Madeira Eita Porrazão, garoto Olha que o som vai começar Hoje eu quero você Nesse caboclo imóvel Vamos usar o rolê O som vai começar Hoje eu quero você Nesse caboclo imóvel Vamos usar o rolê Conflito que você irá Paga capitão Toma cuidado Vem um amor e passa a mão Pra não virar Nossa canoa No passe do da proa No passe do da proa Ela desce, desce, desce Dançando o meu beiradão No passe do da proa No passe do da proa Ela desce, desce, desce Dançando o meu beiradão Alô meu parceiro Adael Mesquita O som vai começar Hoje eu quero você No passe do da proa No passe do da proa Ela desce, desce, desce Dançando o meu beiradão No passe do da proa No passe do da proa Ela desce, desce, desce Dançando o meu beiradão No passe do da proa No passe do da proa Ela desce, desce, desce Dançando o meu beiradão Alô meu parceiro Anilson Degas Marcando o beiradão comigo lá em forma Portal Porrozão do Madeira Alô meu parceiro Leandro Comitinho pra Ilha dos Amigos Papai, tamo junto! O teus pais não me aceitam em tua casa E aqui não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Vou embrasar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje O nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Calma! Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus da sua vida Eu vou curtir e ligar Agora que eu tô solteiro Eu vou voltar pra tudo E tem que amar essa noite Ai, ui Vem calma nessa noite E tem que amar essa noite Ui, ai Vem calma nessa noite Ui, ai E tem que amar essa noite Ui, ai Vem calma nessa noite Ui, vem calma nessa noite Ui, vem calma nessa noite Ui Vem calma nessa noite Chama DTS Sim Alô meu parceiro Jadson Moral Meu manjuro, garoto O teu pai O teu pai não me aceita em tua casa E aqui não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrançar no olê Você não deu valor Nunca se voltou A partir de hoje O nosso amor Já foi deu pra mim Eu vou meter louco Vem Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus com a sua vida Eu vou curtir e ligar Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra tudo Vem calma nessa noite 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 Ai, ui Vem calma nessa noite Ai, ui Alô meu parceiro Lucas Garros Cara que vem pra torcer, papai Jaminho Júlio Alô meu parceiro Ney Portal forrozão Do Madeira Música Vou mostra o seu talento rebolado Vou passar a melhoridade que essa raba tem Vou mostra o seu talento rebolado Coloca de 4, de 4, é a bola desse rabera gente aqui 4, de 4 E aí, dá pra subir Tô participando a batidão do forró, meu parceiro Guilha Bojô Boa noite, boa parte, só fica com vontade Desculpa, tá mandado, que eu quero sacanagem Regue, marco, já couro de banho, já Tá puxando nessa, tá puxando nessa, tá puxando nessa, tá puxando nessa, tá puxando nessa Oh, mostra a viridade que essa raba tem Passa o seu talento, repotando em mim Oh, mostra a viridade que essa raba tem Oh, mostra o seu talento, repotando em mim Oh, de quatro, de quatro, minha bola é esse, rapaz, de quatro, de quatro Oh, mostra o seu talento, repotando em mim Passa o seu talento, repotando em mim Oh, mostra o seu talento, repotando em mim Eita, menino CDS é a classe Não dizia dos amigos, é parceiro João Paulo Portal Boazão do Madeira